Oi, gente, boa noite. Oi, gente, boa noite. No ar, mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques do fim de semana e também nesta segunda-feira no Esporte. Semifinais do Gauchão, Grêmio e Novo Hamburgo empatam e Inter faz 1x0 no Caxias. No Brasileiro de Futebol Feminino, Tricolor perde mais uma. Clássico do futsal, a CBF empata com Jaraguá e estreia na Liga Nacional. E uma entrevista com o presidente da Federação Gaúcha de Tênis. Vamos começar falando de futebol. O Campeonato Gaúcho chegou à fase semifinal neste fim de semana. Confira os gols. E as partidas da semifinal do Gauchão começaram neste fim de semana. No sábado, foi a vez do Inter receber o Caxias. E o Colorado marcou os 18 minutos do primeiro tempo. D'Alessandro cruza para a área e Pito faz grande defesa no primeiro chute. No rebote, Rodrigo Dourado bate no canto para abrir o placar. O Inter ainda tentou ampliar com Brenner. E pelo lado do Caxias, por pouco, Gilmar não deixa tudo igual. E foi isso. Agora, tudo se decide no domingo, em Caxias, no estádio Centenário. A vantagem é do Inter, que com um empate vai à final. No jogo que decide o outro finalista, Grêmio e Novo Hamburgo se enfrentaram na Arena do Grêmio. E o Tricolor largou na frente com gol de Ramiro. Marcelo Oliveira faz boa jogada pela esquerda e cruza. Ramiro se antecipa para deixar o Tricolor em vantagem. Nove minutos depois, foi a vez do Novo Hamburgo comemorar. Juninho, de fora da área, acerta o canto de Marcelo Grói e deixa tudo igual. Próximo encontro dos dois é no estádio do Vale no domingo. O Novo Hamburgo entra em campo com a vantagem do 0 a 0. Empate em um gol é pênaltis. E qualquer outro empate dá Grêmio. Já no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, teve derrota a Gaúcha. Na última rodada do primeiro turno, Grêmio perdeu mais uma vez. Desta vez foi em caçador contra o Kinderman. Júlia recebe sozinha, avança e toca por cima na saída da goleira. 1 a 0 para as donas da casa. A centroavante tenta, erra o chute, mas acerta um passe perfeito para a Roberta, de cabeça, marcar o segundo do Kinderman e fechar o placar. Kinderman 2, Grêmio 0. Próximo jogo do Tricolor é contra o mesmo Kinderman. Na sexta-feira, 15 horas. Aqui em Eldorado, no centro de treinamento Hélio Dourado. Do campo para a quadra. O pivô Davis da CBF é um dos 10 atletas que irão concorrer a melhor jogador de futsal do mundo. Os nomes foram escolhidos por técnicos e jornalistas de diversos países em votação organizada pelo site Futsal Planet Awards. Gaúcho de São Leopoldo, Davis foi o artilheiro de 2016 com a camisa do Corinthians e eleito o melhor pivô e o melhor jogador do país. Na última quarta-feira, ele e o ala Felipe Valério, também da CBF, conquistaram pela seleção brasileira a Copa América na Argentina, derrotando os donos da casa. E na sexta, a CBF estreou na Liga Nacional contra o Jaraguá. O maior clássico brasileiro da modalidade reuniu mais de 2 mil torcedores em Carlos Barbosa e terminou em 1x1. A CBF começou o jogo criando as primeiras oportunidades. E logo aos 5 minutos, o ala Bruno Souza chuta cruzado no ângulo e abre o placar. Faltando 30 segundos para terminar a primeira etapa, o Jaraguá consegue furar o bloqueio gaúcho e empata com o Daniel. No próximo sábado, a CBF estreia na Liga Gaúcha contra o Atlântico de Erechim e no dia 29, enfrenta o Joinville em casa pela Liga Nacional. Você já ouviu falar em Downhill? É uma modalidade de ciclismo que surgiu nos anos 70 na Califórnia e consiste em descer o mais rápido possível um determinado percurso. Aqui no Rio Grande do Sul, um jovem de Maral, na região norte, é promessa nesse esporte. Ele encerrou 2016 como líder do ranking brasileiro infanto-juvenil. Agora ele vai disputar em uma nova categoria, tendo contrato renovado com a Universidade de Passo Fundo. E é de lá que vem a reportagem. O jeito calado e tímido contrasta com o arrojo e agarra em competir. Ismael Gerson é atleta de Downhill. Tem só 15 anos e uma carreira que já tem estrada no esporte. O guri começou a praticar a modalidade há três anos e, desde o ano passado, tem levado o nome da UPF nas competições que disputa. Esta semana, ele renovou a parceria com a Universidade. A assinatura aconteceu na reitoria, na presença do reitor da UPF. Estamos renovando com Ismael, mais uma temporada, como um dos atletas apoiados pela Universidade de Passo Fundo. E a oportunidade de conversar com ele, desejar a ele sucesso nessa nova caminhada. Como nós dissemos há pouco, cada prova é um novo desafio. E o sucesso é construído passo a passo, como no caso dele, corrida a corrida. Ismael veio acompanhado da irmã, a Sara. O atleta recebe apoio total da família para enfrentar as ladeiras, rampas e curvas que a modalidade esportiva do Downhill oferece. O guri está com 15 anos e trabalha para melhorar as conquistas de 2016. Ano passado, ele foi campeão do ranking brasileiro, vice-campeão gaúcho e medalha de bronze no Pan-Americano de Cusco, no Peru. Estou muito feliz em ter renovado novamente, feliz em poder contar com a ajuda da UPF, que me ajuda muito. Agora, ele está na categoria juvenil, com idade dos 15 aos 16 anos. Para se manter na ponta, ele faz academia à noite e treina em uma trilha no centro de Marau nos fins de semana. Os planos é ir o mais bem possível em todas as competições, dar o meu melhor para bem representar a UPF e os outros meus apoiadores também. Agora, eu já estou me preparando para o campeonato brasileiro, que vai ser em Minas Gerais. E, se Deus quiser, eu vou conseguir dar o meu melhor lá e bem representar também a UPF. O nosso atleta que merece o nosso maior carinho por ser o atleta mais jovem e que tem um futuro promissorio. O assunto agora é tênis. Terminam amanhã as inscrições para o torneio de duplas de Porto Alegre, que começa nesta quinta-feira e vai até domingo no Clube do Comércio. Mais informações e inscrições no site www.fgtênis.com.br da Federação Gaúcha de Tênis. E, neste final de semana, a Federação também promoveu em Pelotas a 51ª edição do Torneio de Páscoa. E quem traz mais informações sobre esse importante evento, esse tradicional evento, é o Roberto Peterson Melo, que está aqui com a gente. Tudo bom, Roberto? Boa noite. Satisfazente de receber aqui novamente. Da mesma forma. Como é que foi o Torneio de Páscoa? Bastante repercussão, bastante gente? Bastante. Essa edição, ela teve um atrativo a mais, que foi os convidados que vieram do Uruguai participar. Ela bateu um recorde em número de inscrição, isso também eu acho que é relevante. Do ano passado para essa, teve 120 inscrições a mais. Contando, logicamente, com esses 45 irmãos uruguaios que vieram prestigiar o torneio, que, como bem dizia, 51 edições, acho que torna o torneio já bem tradicional. O torneio é estadual, né? É o que devemos à visita, à honra da visita dos nossos irmãos. Uma integração que se procura fazer, a gente tem um privilégio, eu acho, de estar no Rio Grande do Sul, de ter fronteira, tanto com o Uruguai como com a Argentina. E o tênis na Argentina e no Uruguai é muito praticado. Então, a gente está tentando, é um trabalho que a federação vem já de uns anos para cá, uma integração, principalmente no Infanto Juvenil, que é aquilo que a gente quer dar um foco maior no trabalho da federação. Quantos atletas participaram? Quem foram os que se classificaram? Foi 365 jogadores, divididos nas categorias 12, 14, 16 e 18 e classes. Esse torneio também, ele é estadual, ele se divide em categorias de idade e classe. Primeira, segunda, terceira e quarta classe. Masculino e feminino. É um torneio bem completo, que a gente chama, de opções de chave. Sim. Já que a gente está falando em torneio, em torneio estadual, tênis, vamos falar um pouquinho também de tênis internacional e depois a gente volta para falar aqui do nosso tênis gaúcho. Em quase duas horas e meia de partida, o brasileiro Tomás Bellucci perdeu, acabou perdendo neste domingo a final do ATP 250 de Houston, nos Estados Unidos. Com o segundo lugar no torneio, o número um do Brasil subiu mais de 25 posições no ranking mundial, chegando hoje ao 42º lugar. No final da partida, quando o norte-americano Steve Johnson se recuperou de uma câimbra e venceu o tie-break decisivo, Bellucci deixou uma mensagem no Instagram para a torcida brasileira. E é o que a gente vai ver agora. E aí, pessoal? Bom, queria primeiro agradecer a força de todo mundo aí do Brasil. Tenho recebido aí bastante mensagem no Instagram. E pode ter certeza que eu leio quase todas. Muita gente apoiando, dando os parabéns. Muito legal saber que tem gente torcendo daí. E uma semana difícil aqui, muitos jogos, 5 dias seguidos de jogos, 15 sets em 5 dias. Então, é uma semana bem desgastante, mas muito boa. É legal fazer mais uma final de ATP depois de tanto tempo. E hoje, um jogo destino nos detalhes. Podia ter ido para qualquer um dos dois lados. O cara acabou jogando bem ali, mesmo com bastante desgaste físico. Os dois jogadores estavam cansados, então era um momento que ele acabou arriscando e entrando tudo. Mas acontece, né? A gente segue trabalhando. Tem um torneio de Barcelona daqui duas semanas. E a gente segue aí na luta. Valeu, pessoal. Um abração. Está aí o recado do Bellucci. Vem crescendo esse rapaz, né, Roberto? Ele é um tenista que a gente costuma dizer completo. E a posição que ele ocupa hoje no ranking, eu acho que ele podia estar, se fosse real, ele estaria umas 10 posições para baixo. Melhor. É? A condição. A condição para esse ele tem tranquilo. Então, tá. E voltando a falar do torneio de Páscoa que aconteceu em Pelotas, diante de dificuldades financeiras que a gente vem atravessando, tu falou que aumentou o número de participantes, mas o torneio teve aí um apoio que fez a diferença esse ano. Um apoio extra. Teve, teve. E foi muito bem-vindo. Esse apoio extra veio de que forma? Isso foi um projeto de lei aprovado no Estado por uma associação de São Leopoldo. É um promotor de evento que ele fez esse projeto, foi aprovado, e ele elegeu dentro do calendário da federação alguns torneios para nesse primeiro ano fazer esse aporte. E um deles, com merecidas razões, foi o torneio da Páscoa. Então, além dos patrocínios locais, que o promotor local consegue, o apoio que a federação está também, inclusive, em material, teve esse aporte desse projeto de lei aprovado. Então, realmente, tornou o torneio que já vinha muito bom, um pouco melhor e em condições mais tranquilas de ser realizadas. Que bom, em tempos bicudos, como se diz, em todo apoio é bem-vindo. E tem também o know-how da federação, né? Já tem aí seus oito décadas, me corrija se eu estiver errada. Tem, não. A federação, no último dia 9, completou 88 anos. 88 anos. Eu acho que é uma federação das federações estaduais, uma das de tênis anual, uma das mais antigas. Mais antiga que a própria confederação, que completou agora recentemente 60 anos. Começou as atividades antes da confederação. E tem uma tradição bem forte, o Rio Grande do Sul, ele teve já, costumam até dizer, e isso é motivo de orgulho para nós, que foi o celeiro do tênis brasileiro. E, de fato, foi, com figuras como Tomás Koch, entre outros. Nos últimos anos, não tem aquela expressão que teve no passado, mas se faz todo um trabalho para se resgatar essa fama de ser um celeiro do tênis brasileiro. Mas tem um trabalho de gestão que também é feito, né? Você fala muito nos atletas, no esporte, mas o trabalho de gestão das federações, das confederações, é um trabalho administrativo, né? É um trabalho, a palavra que você falou, acho que é a correta, é gestão. Eu acho que o dirigente esportivo no Brasil, ele, infelizmente, ele tem uma, conceitualmente, não muito bom, infelizmente. Isso eu acho que vem melhorando também nos últimos anos. E na modalidade de tênis, especificamente falando, um trabalho que ocorreu na confederação nesses últimos 12, 13 anos, um trabalho forte político, que corrigiu alguns erros do passado, se replicou em algumas federações. E eu acho que a Gaúcha é uma delas. Nós assumimos, agora fomos reeleitos, dia 31 de março, para mais um período de quatro anos. Sinal que foi um bom trabalho, né? Acredito que sim, acredito que sim. E eu sou o presidente por uma questão estatutária, mas eu represento um grupo. Então, isso que eu acho que também é um diferencial na nossa gestão para as gestões passadas. É um grupo que está gerenciando a entidade, logicamente, com representante até questão legal e estatutária. Certo, parabéns, então, por mais... Por essa renovação e sucesso nos desafios que vêm por mais dois anos de gestão, é isso? Mais quatro anos. Mais quatro anos de gestão. Acompanhe o ciclo olímpico. Ciclo olímpico. Então, tá bom. Obrigado. O plano de jogo termina por aqui. Eu volto logo mais às 21 horas para o TVE Esportes e mais informações sobre esporte. Até mais. Legenda Adriana Zanotto